Ó, minha gente, continuação aqui dos preparativos do aniversário do Zé. Falta colocar o sol brilhinho aqui agora, ó. Mãe tá ali babando louca, mas é. E a Ninha tá aí, o peito falou que vai ficar ali. Ó, gente, ó, os enroladinhos já tá assando. Olha que coisa linda, Brasil. Vai ficar top, ó. Mãe tá ali babando louca. Minha gente, é serviço, né, Diva? É. Mãe terminou o docinho, foi, mãe? É só meu trabalho, Diva. Foda, porque eu tava fazendo aí, mãe, disse, ó, eu comecei ontem, eu termino hoje. Aí fez. Será que é verdade, hein? Olha. Enfim, ó, tá aqui. Hum, gente, primeiro só aguardou, ficaram prontos, ó. Aí aqui já tem outra fornada, que tá ficando malarinho. E tá abrindo mais, porque essa ficha tá no fogo. Ninguém dizia que minha panela tá cheia, não, viu? Que você tá cheia demais, tá? Não, tá. Tem pouca água, é porque o fogo é muito quente. Aí, ó. Tá coitado logo, mas olha, gente, primeiro como ficou lindo, olha. Lindo, a gente pincelou a gema de ovo por cima e colocou um pouquinho de orégano, tipo assim. Aí a gente tá aqui abrindo, tem a massa. E o docinho, tem mais, tá aqui. Tem mais, tá acontecendo aqui. Guardei, guardou. A Aninha tinha deixado essas forminhas aqui e a Aninha acabou. E deu mais de 200 docinhos, gente. A pegada ela e botei, ó. Eu coloquei um brilhinho também, ó. Olha, nossa. Só que ele brilha mais com aquela tinta. Com a tintinha que botou ontem, ele fica mais brilhoso. Com a tinta? Uhum. Não, com aquela outra fica pra colorir. Olha que lindo. Olha, gente, ó, como tá ficando. Os nossos saguados. Esse aqui já tá pronto. Cadê um guardanapo? Diva! Aí, ó. E aí, tudo é a pau de diva. O bicho tá todo cheio de brilho. Ele já tá pronto, minha gente, ó. Segunda fornada. É, que lindo, olha. Perfeito, senhor. E aqui é o outro, ó. Ô! Sim. A última fornada. Foi triste, né, viu? Ó, meu dedo tá duro. Descansa um pouquinho pra tu poder colar. Só lá na lembrancinha. Não, gente. Gente, eu fui tão burra, tão burra. Que, olha, eu peguei, só pedi dez bichinhos dessa aqui. Aí fica assim mesmo. Guardar. Ali, ó, atrás de tu, ó. Panela. Qual a panela pra você? Aí, minha gente, ó. A primeira fornada do saguado ficou assim. A Rafinha foi comer. Delicioso. Gostoso. Come, aí, ó. Gostoso, gostoso. Só que dá um pouquinho dificuldade de tirar. É porque eu tô muito perto. E eu acho que é porque eu fiz ontem também. É, não. É que tu botou muito perto do outro. Aí, ó. Aqui, Lucela vai temperar essa carne aqui. Que é pra colocar. Minha gente. Lucela vai temperar essa carne aqui. Pra colocar nos canudinhos. E olha a segunda fornada, minha gente. Olha que lindo. Não ficou, amiga? É uma graça. Não ficou bonita, amiga? É um ciúme. Tá gostoso mesmo? Gostoso é quente. Aí, ó. O dianinha tá aqui na Ifray, ó. Aí você vai dizer. Por que é que não vai ter nenhum fone? Porque eu botou aqui. A mesma coisa, né, não, amiga? Extrai o forno e não vai botar no óleo mesmo. E nem um dos dois. E aqui é o peito de frango. Ainda tá saindo o negócio ainda. Do peito de frango. É. Então é isso. Você vai ficar aí. Nós vamos encher as bolinhas agora. Pra poder fazer a decoração. Tchau, amiga. Ó as bolinhas, minha gente. Que era parceiro do meu aniversário. Olha que cor linda. Dourado e azul. Nós vamos encher esse foco. Me encher o tamanho dessa. Meu Deus. Tô enorme aqui. Estourou agora. Pô, não enche muito, não, né, não? Ó como tá a lindade diva. Que, minha gente, é... O que é que eu ia dizer? A bola. Sim, que se não desce, daí tem aquelas outras que sobram da universidade, José. Mas tem as grandonas enormes. Olha o tamanho. É um tchulinho. Gente, olha as bolas. Acho que é porque as bichinhas estão velhas. Porque elas ficam... Estourou um bocado, não é não, diva? Diva tá ali, ó. Meu Deus. Mas olha, gente. Essas grandonas estourou, ó. Também delas. Mas olha a cor linda. Lindíssimo o Brasil, ó. Aí vem esses bichinhos, ó. Só que aí a gente... A gente não, a minha, aquela que aí mexeu aí, né? Não sei de nada. Ela optou mesmo, tipo... Usar a linha, ó. Ela tava guardada. Tá cheia de poeira e tudo aí, ó. Mas a gente tava guardada. E tá cheia de traça. De traça, diva? Não tem traça, não, hein? Pior que tem. Quando a fala sai das casinhas dela... Eu sei lá, mas tá assim. Tava guardada ali. Olha, não tinha visto a traça, não, viu? Aí tá aí, ó. Agora é só... Fazer o arco todo. Ó, minha gente. A linha já tá aqui na preparação do arco. Aí, ó. Tá aqui. A linha tinha montado essas tirinhas. Tu lembra que ela era transatado? Não, se não dela botou. É, só que eu não sou. Porque eu acho que ela é melhor que a linha. É, gente. Eu fui com a linha. Mas aí, ó. Nós não, a linha, né? Que ela é... Aí tá montando aí o arco. E é isso, ó. Já é três horas. E por aqui, ó. O Lucas brincando. E o Lucela tá... Tá não. Tava. Tava. Ajeitando a carne de sol pra colocar nos canudinhos. Olha que lindo, olha. Que lindo. Vamos já encher os canudinhos, né, amiga? Né? Né? Aí, ó. Aí depois a gente vai pra decoração e vem pra cá. Eu só... Eu não. Eu me esqueci. Até desse daqui. Se fosse pra queimar, ela tinha queimado. Mas, ó. Tá assando esse daqui. Tá vendo? Olha os últimos. E o Dianinha? Ah, o Dianinha já tirou. Ah, o Dianinha, ó. Ficou bem bonitinho, minha gente, ó. Foi o tanto que ela escolheu, tá bom? Ela disse esse tanto. Tá bom. Eu vou deixar ela aqui. Pra dar certo, ó. Tudo no jeito aqui. Graças a Deus. Tá tudo bem encaminhado, né, gente? Ó. Vou ajeitar aqui agora, gente, que a decoração vai ficar aqui. Uma galinha. É um galo. Ah, é um galo, né? Uhum. A mandala é ajeitando o arca. A gente, vou ajeitar a decoração, porque vai ficar aqui, ó. Já disse pra vocês, já mostrei. Vou só ter essas coisinhas aqui. Tem quem que eu vou ajeitar a penda do ontem? Duvido. Mas aqui tá cheio de folha. Vou passar uma vassourinha aqui. Aqui pode é varrer. Sempre tá cheio de folha, minha irmã. Sempre. Então é isso, ó. Vamos entrar aqui pra colocar a decoração. Vá, vá, vá. Vá, vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, minha gente, diva tá aí na montagem das mesas. Aí as toalhas de mesa e aquelas, aquelas de lucela. Aí não deu pra cobrir todas as mesas. Aí a decoração tá ficando assim, a coisa mais linda desse mundo. Mas se eu vai pegar, tá pegando a escada, gente, pra colocar a luz aqui. Porque ele tem a luz nos quatro cantos da casa. Mas não clarece totalmente aqui. Mas ó, a decoração ficou linda, gente, olha. Coisa mais linda. Olha, perfeita. Aí, agora tá faltando só colocar o ar. É o nosso melhor aí, viu? Foi, aí é tudo improvisado. Enquanto que não tem painel e eu não comprei ainda. Tá perfeito, minha filha, a decoração. Ó. Deixa a gente ir aqui, vocês estão vendo. Dessas coisas tinham que ser gravadas, ó. O sabato que a gente fez, ó. Teve um diva do sempre. Não foi muito bom, não, ó. Não deu muito certo, não. Olha agora que daqui que foi de hoje, ó. Acho que é por conta da massa, gente. A gente coisou ela. Meu Deus, eu vou passar. A gente coisou ela como é, meu Deus. Fez e deixou na forma, já colocou pra assar. Acho que foi por isso, mas ó. Os enroladinhos, tá tudo aqui, ó. Só a massa, ó. Porque esse daqui foi o que não deu muito certo. Não tem nada, não, minha gente. Olha o tanto que deu certo. Aqui, ó. Pode comer esse daqui, ó. E eu já tô aqui, ó. Tá indo o vatapá. Já bati do liquidificador. Agora eu vou mexer pra fazer o nosso vatapá, né, minha gente? Olha aqui os vatapá. Acabei de apagar o fogo. Olha que coisa linda, olha. Olha que linda, meus amores. Olha. Agora eu vou banhar a José. Pra gente poder começar a esperar o pessoal, né? Marro e corra linda, gente. Olha os vatapá. Já tá no jeito. A gente não vinha a toalha pra todas as mesas. Ficou doido sem nada, mas dá certo. Olha aqui como ficou linda. A mãe varreu o terreiro, minha gente. Quem tem uma mãe tem tudo, sabe? Quem tem família. Vamos botar assim, porque todo mundo ajudou aqui do jeito que pôde. E é isso. Ó, falta colocar essas bolinhas aqui, né? Porque não estourava tudo com o sol. Mas olha como ficou linda a decoração, gente. Já mostrei pra vocês que tá perfeito. Eu sei que tem bolo decorado, mas quer bolo de coco? Eu quero. De coco? Ai, tua bichinha mole. Olha que linda. Olha que linda. Não é bom, ó. Olha o coração. É, só que eu errei, né? Assim, botei muita massa. Top, vou comer agora. Gente, eu já me arrumei. Vesti meu vestido mesmo. Tudo da vida aí que vocês me veem direto. Mas não tem nada, não. José também. Já tá todo mundo arrumado. Eu, José e Lália, eu mostro já pra vocês. É porque toda vida quando... Tá perto, é correria. É, mas... Comprei não, mas sai nem aquele que ele já tinha. Olha o tamanho da bicha, olha. Pega ali, amiga. Tu consegue pegar aquele grandão ali, ó? Tu bota ele aqui, tu consegue? Gente, você não tá tudo machucado. Tava machucado em um dia a dia. A gente foi andar e machucou. Como é que coloca, mãe? Tu coloca? Não sei não. Segura aqui, vai. Não sei não colocar não. Não sei não, mas aqui é o enrolamento da vida, sabe? Caiu, não. É que é que vem ali. Caiu no bicho, não tem nada não. Olha o nosso astronauta. Tá feliz? Dá uma rodadinha pra nós ver. Ui, que lindo. Mãe, deixa eu vir pra cá. Vou mostrar direitinho o look dele. Ó, gente, ó. Eu não testei essa roupa, tá? Não testei. Eu vesti agora e deu super certo. Aí eu calcei esse sapato aqui, tênis. Será que é o único que eu tenho branco? Aliás, José tem, né? Bota a toquinha. Tô apaixonada também por esse brinquedo. José também já ganhou muita coisa, gente, ó. Lindo, né? Eita, desculpa. E foi o Power aí, ó, andando pra trás. E eu entro na rola. Eu tô mudando assim, ó. Aí, que tchau. Vai, fecha o olho. Roupa branca, roupa branca, seu menino. Vamos lá, o que é? Eita, ele ganhou outro presente. Eita, ele ganhou outro presente. Tô aqui me acabando no vatapá Tinha lavado em roupa, percorrendo Uma raninha, mas graças a Deus deu certo As meninas tão aqui pra gente poder distribuir O refrigerante nessa bichinha aqui Gente, tá limpa, tá? Tava guardada E eu tô comendo vatapá, que eu não sou besta E as meninas tão aí, coisa no refrigerante É, falta... Só eu que tô atrasada mesmo O pessoal tão tudo chegando Tá lá, ó E é só eu que fica atrasada Tô me esperando só pai e mãe agora Eita, porra, eu tô desatualizada Mesmo ali, mãe já veio Minha mãe de Marquinha ali, ó Pô, eu tô desatualizada A vida, viu? Eu tava conversando aí, Marquinha Falta o dano e não perdida O José será abençoado O José será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ele o seu amor Arra, desatualizada O Senhor Arra, desatualizada Vai ser solteirão Não Oxe! Oxe! Se você não tem casado, ele quer ficar solteiro O Senhor, o Senhor é otário Me pediu um pedaço de bolsa Porque ele quer dedicar alguém Pra quem será, hein? Pra quem é? Pra quem é? Pra quem é, hein? Pra quem é? Pra quem é? Pra quem é? Tchau! Minha gente, todo mundo com medo Todo mundo já bebeu Ela vai! É medo, tem que ficar em pé Agora vamos brincar das cadeiras Vamos ver quem é que vai ganhar Lembrando que o prêmio Ela não estava ainda lá, minha gente Ela mal saiu do prêmio Ela branca, ela te sentou Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Tire a cadeira e segue o jogo Vai! Vai! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.